do cara gozar na mina sem querer, ô desculpa querida, aí vem com paninho assim, tipo... É muito legal no swing quando tipo um cara quer comer uma mina, de repente ela tá dando pro marido dela ali, ele quer participar, ele vai com pau assim, duro, óbvio, pra ela é muito legal, e ele tipo pega aqui, né, que faz mais sentido, e aí se ela quiser ela pega, se ela não quiser ela faz assim. Imagina a mina pra recusar tem que empurrar o pau pro lado. Não, não, não quero não, moço, sai fora. É, porque os cara vai mesmo assim, tipo, vai pra sua boca. E mesmo com o marido ali, né? Eles gostam. Não, eu sei, eu sei desgraça, mas é que na minha cabeça eu vou levar um tiro, mano. Você é maluco, vai botar, tipo, o cara tá atrasando com a mina dele, e tu chega com a rola e bota do lado pra ver se a mina quer. Eu ia ser o tipo de cara que ia chegar com a rola mesmo, e aí, tua mulher quer minha rola. Tua mulher quer uma rola. Tinha balançando aí, ô. Eu ia ser esse cara, foda-se. Eu sou o tipo de cara que eu vou pagar com a minha moeda dos outros nesse bagulho aí. A gente sabe, mas já ficou claro que você é essa pessoa. Mas, mano, não ia ter vergonha. Pera que os caras devem ganhar a grana ainda. Não, todo mundo paga o mesmo valor, cara. Pra entrar, é. Só sou particular, né? Mas deve ter uns caras que falam assim, não, vamos pagar alguém pra mim bagaçar todas as nossas esposas. É, só se pegar o telefone dele e falar, faz um particular lá em casa, e tá pra tirar um. Os caras vão fazer uma vaquinha pra trazer o Kid Bengala pra bagaçar a esposa deles. Aí ninguém, nem as moedas vão querer, cara. É que ali, é triste a caminhada ali, né? É, eu acho que o Kid Bengala, ele tem mais pelo tamanho, né? Da indústria, do pornô. Mas se você for ver mesmo, assim, não dá muito fetiche. Ele é prazeroso, né? É, tipo, você é um cara mais novo, né? Negão, cavanhaquizinho, pá, come abacaxi. É, saudável. Saudável. Então a gente já tem referências, né? Agora o cara já com 75 anos. Já comeu mais de 5 mil mulheres, falou. Tem que tomar injeção pro pau subir. Já comeu, deixa eu falar. Ele come no ódio já. Ele pica, pica, fala. Não, mas o cara já chegou no nível de tentar tomar injeção pro pau subir na corda. É, ele falou já que ele, às vezes, faz o uso de Viagra, né? Eu entrevistei ele. Então, é, ele já comeu mulher demais. Ele tá aqui, aposentar aquela roda dele lá. Tá com uma mulher demais, mano. Sério mesmo, mano? Sério. Aí ele fala, né, que os caras pagavam. Ah, vem comer minha esposa. Aí ele viajar pra outro país pra comer a esposa dos outros. Caralho. Caraca. Não, ele até ganhado muito dinheiro com isso. Porque os caras falam assim, mano, tem um cara lá no Brasil que tem uma pica enorme, mano. Tem que ver. Isso era nos anos 70. Aí ele, tipo, tinha uma esposa. Aí ele te escondia, tá ligado? Fala, não, vou fazer um serviço ali, mano. Aí ia pro Argentina e, pau, pagaçava alguém. E ganhava uma grana e voltava. É, eu não imagino. Ah, mas você tem um fetiche de bengala bagaçando sua mulher. É que você não gosta dela, né? Você tá com raiva dela. Se você tem um relacionamento aberto, é um jeito de se vingar da sua esposa. Tem mulher que aguenta tudo dele nos vídeos lá, nos filmes. Ah, mas ele é profissional. A Vivi veio? É a Vivi, né? É. A Vivi veio aqui e... Foi, foi, foi. A Vivi veio aqui e ela falou que... Vivi? Foi. Ah, pode escrever, verdade. A Vivi já coisa ou coisa? Eu não sei. Foi. Ah, eles assim, você é profissional pra caraca, mano. Até eu tô querendo pegar a Elisa pra me aprender alguma coisa. Pô, ela ficou com o Bruno diferente esse tempo aí. Ela tá com... Onde tem gente, ela vai. Ela pegou o cremosinho. Ela pegou o cremosinho, embagaçou ela. Então eu falei que a pica do cara é grande, porra. E nós voltamos falando de rola. Deveíamos dar o nome desse podcast pra comer, pra roleta. Roludos. Roludos. É dois vezes... Ó, dois roludos e dois rolinhos. Porra, eu sou filho de... Sou meio a meio. Comendo pau médio eu tenho que ser desgraça. Aí não dá. Eu vou ficar com... Pelo menos uns dois. Não sou europeu também, né? Uns dois de centímetrozinho pelo menos, né? É, pelo menos uns seis e meio. Mas a média do brasileiro é grande, né? É, 14, 15. É maior do que o japonês. Porra, o japonês é bem maior, né? No resto do mundo não, né? Você vai lá pra África, você vai ver uns pés de mesa. Não, mas no geral... Vai ver uns pés de mesa na África pra falar... Meu Deus do céu. É aqueles camarões, aqueles caras da Copa do... Tá ligado? E tudo, droga e barra. Cara, e aquele cara lá, o... Aquele que correu pra caramba e pegou uma brasileira lá, o Baus? Que correu lá o cara mais rápido do mundo, mano. O Bolt? O Bolt. Imagina a mina que ficou com ele, hein? Deve estar feliz. Por quê? O negão daquele, mano. Ah, eu achei que tinha saído foto dele já. Não, só dela... Ela tirou, né, a foto com ele na cama. É? O Bolt veio pra cá e pegou uma brasileira. Não vi. Eu não vi isso. O que eu vi foi do Justin Bieber, né? Que veio pra cá, a mina tirou foto com ele. Ah, o Justin Bieber não tem nada. Ali deve ser um dedinho de criança. Não, eu vi uns, não tem nada. Tem nada? Porra. É tão bom quando vaza nude de homem famoso. Agora é tão raro. Quem que tu já viu de famoso aí que tem a rola grande, então? Ah, só os nudes que vazam, né? Que tá aí na internet. O Justin Bieber não tem a rola grande. Não sei. Vazou a dele. Vazou? Essa galera de YouTube, eu não vou, não sigo muito. Não sigo, não sei. O que tu já viu que vazou? Ah, não vou ficar falando aqui, né, dos caras. Os caras acharam ruim. Que porra nenhuma eu vou achar ruim aqui. Vazou do Felipe Neto. Já? Batendo punheta ainda. Olha a pica dele, deixa de tamanho aqui, ó. Juro. É mentira? É uma piquinha, né? Porra, piquinha, você tá sendo generoso. É uma mini piquinha. Mas aí, também não dá pra identificar. Tá vendo? Por isso que eu não vou pra esse lado de YouTuber. Não vejo graça nisso. É só decepção. Porra, e o pior é que... É, você vê, né? Pra mulher é bem mais difícil, né? Ela foi só de vestido com o bagulho, os caras já queriam matar. O Felipe Neto parece bater no uma, tá ligado? Com a piquinha. E ninguém nem lembra, mano. Eu nem sabia. Mas se é pequena, eu prefiro continuar sem saber. E o Té? Ele tava batendo com dois, assim, sabe? Nossa, eu quebro quase um... Uma pinça, né? Vamos pegar uma pinça. Menino, você também. Acabando com a vida do outro. Os bagulhos, você tá no Twitter e só tinha essa porra. É, porque... É foda. Quando vaza, não tem porra. Aí você pega uma do Thiago York, que tá até com um anel pernilhante. Os caras põem aquele anel pro pau crescer, né? É, coisa linda. Os caras põem lá embaixo, o pau fica reticadão. É top. E é, pra ficar duro, não descer e ficar lindo. Valeu, pessoal, então. Tchau, gente.